Olá, meninas! A paz do Senhor Jesus a todos vocês, iniciando mais um lotinho aqui no canal. E esse aqui é o lotinho 316, com 30 peças, e que fica em 210 reais. O envio é pra todo o Brasil. Vamos começar esse lotinho, então, que está irresistível. E a primeira pecinha que eu vou mostrar pra vocês aqui, gente, é essa camisa de manga curta. São peças, 30 peças, nos tamanhos P, M e G. Então, vamos começar com essa camisa, como eu disse, que é de manga curta, que tem ombreiras. Olha só, a gente vai vestir um tamanho G. Ela é no P e B, olha só. Tem uma estampa super legal, ó. E aqui por dentro, a ombreira, de um lado e do outro, tá? Tá uma gracinha. E é aquele tecido estilo poliéster, sabe? Aí temos essa aqui também, que eu achei linda, linda, gente. Tamanho G. Ela tem até uma carinha de CGC. E é mesmo, viu? Acabei de ver aqui, ó. Gente, com certeza é uma peça fabricada aí com muito carinho e linda. Eu achei ela maravilhosa no tamanho G. Hum, cuidado, meu Deus! É o tipo de peça que eu amo. Provavelmente deve ter alguma porcentagem de linho. Então, olha a delicadeza dessa peça, gente. Esses bordadinhos. Olha que coisa linda. E olha só a parte de trás, pra vocês verem, gente, ó. Toda bordada. Então, assim, é uma peça que está uma gracinha, meninas. No estilo colete, uma coisa assim, sabe? Um recorte parecido com colete. Meninas, está muito linda, gente. É óbvio que ela está amassadinha, né? Uma coisa assim, mas depois que lavar, olha só pra vocês verem. E o tecido, muito show, meninas, ó. Muito legal, gente. É uma peça que está assim, ó. Muito gracinha e muito diferente do que a gente costuma ver, né? Aí temos também essa aqui, que vai vestir aí, creio que entre M e G. Olha pra vocês verem, uma camisetinha. E aí, ela tem alcinha regulável. E tem esses detalhes. Tem algumas sujeirinhas, porque além de uma peça ser branca, eu vou sempre falar pra vocês, gente. A gente garimpa as peças dos bazares e as peças, obviamente, não vêm lavadas. E tem muita gente que doa as peças sem lavar também. Temos essa aqui, ó, no tamanho G. Olha que linda. Eu amei a estampa dessa blusa. E parece um tecido que não esquenta muito, tá, gente? Nossa, eu achei ela muito linda. Interessante esse negócio de falar, assim, de roupa que esquenta, né? Quem me acompanha no Instagram, provavelmente viu que eu fui na formatura do Henrique. E eu postei nos estados também do meu WhatsApp. Eu fui na formatura do Henrique com uma camisa linda, linda, linda. Mas pensa na camisa que esquenta. Mas eu falei assim, eu não tenho nenhuma outra peça pra compor com essa saia, entendeu? Eu não tinha outra ideia. Eu disse, não, eu vou aguentar o calor. Mas vocês acreditam que o corpo acabou se adaptando com a peça? E aí, quando eu cheguei no ambiente, nossa, eu fiquei muito confortável. Então, ó, acho que depende muito do psicológico, gente. E, enfim, ficou lindo, eu amei. Olha só, na cor pink, gente, esse vestido todo armadinho. Vai vestir tamanho P. Olha que lindo. Aí ele tem aqui, ó, esse negocinho assim, né? Esse ombro mais caidinho. E aí é assim, ó, literalmente um vestido de princesa, gente, ó. Na cor rosa. Olha que bonito esses trabalhos. E é um vestido muito gracinha. Deixa eu fazer assim pra vocês verem. Eu sou suspeita porque eu amo rosa. E aí temos, meninas, essa camisa aqui, olha, que é uma camisa, gente. Eu achei interessante, da Gajang. Ou Gajang, não sei, tá? Mas é uma camisa original. Não é Gajang, não é Gangster. Gangster. Eu tô confundindo aqui. É marca Gangster, gente. Mas eu acho que é uma marca bem carinha, sabe? Aí eu falei assim, não, vou levar essa camisa no tamanho G. E eu tô em dúvida se ela é masculina ou feminina. Mas eu creio que ela é masculina. Olha pra vocês verem. Mas pela qualidade da peça, sabe? Eu falei assim, não, eu vou levar porque é uma camisa que está muito bonita. Olha só pra vocês verem. Essa aqui é a parte de trás. E aí ela tem aqui, ó, o bordadinho também. Gente, é uma camisa muito linda. E eu falei assim, original, não. Vou levar, tá? Então, é isso. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês verem. Olha só. A marquinha. Esse, nossa, vou levar porque vai valer a pena. Aí temos também. Essa. Meninas, eu tenho disponível ainda os lotes 314 e 315, tá? Que também estão muito lindos. Então, dê uma olhadinha aí pra vocês verem. Olha que linda. Dessa blusa. Tamanho G. Maravilhosa. Olha só. Estilo de tecido. Com essas pérolasinhas, ó. Tá muito bonita. Essa regata. É tipo uma regata, né? Aí temos... Esse vestido, olha, da Lança Perfume. Vai vestir tamanho M, gente, ó. Com bojo. E ele tem zíper aqui na lateral. Olha só a etiquetinha. No... No modelo sem alça, tá, meninas? Ó. Tá muito em alta, né, gente? Roupa sem alça. Ô, meninas, e essa camisa, gente? Tamanho G. Listrada. Ai, gente, eu sou suspeita porque eu amo listrado. E essa camisa... Com certeza é a camisa que não esquenta, tá? Ó, 67% algodão. 30% poliamida. 3% elastano. Olha que linda dessa camisa, meninas. Ó. O acabamento dela por dentro. E olha só os detalhes, gente. É uma camisa que está muito linda. Queria eu uma camisa dessa me servir. Mas eu tenho, sabe? Eu falo assim, mas eu tenho, gente. Se não me engano, é da Duda Lina. É uma coisa, assim, que a camisa listrada que eu tenho. Vocês acreditam? Eu, na verdade, tenho várias, né? Porque a peça é essencial, olha. Tem um estilo meio náutico, sabe? Enfim, gente. Essa aqui é a camisa. Eu não vou dizer que ela substitui a camisa branca, mas hoje ela tem muitas chances, sabe? É uma camisa fácil de compor looks, entendeu? E fica lindo. É tendência. E, enfim. Olha que linda dessa saia. Tamanho M. Da marca Mamô. Deixa eu ver aqui. Tamanho M. Nossa, ela tem vários tipos de composições. Olha que linda, gente. Tamanho 40. Olha só como que é. Ela é a parte de trás. E essa aqui é a parte da frente, ó. Com esse detalhe assimétrico, com zíper aqui. E é um tecido, gente, tão gostoso. E aqui, ó, é tipo uma aplicação, sabe? Então, fica mais evidente, sabe? Essa parte aqui. Nossa, ela sai muito bonita. Essa daqui eu queria pra mim, meninas. Sério, gente. Eu queria essa camisa pra mim. Mas não me serviu. Mas eu tô de olho gordo também, viu? Porque eu queria muito peça, assim, ó. Aí eu consegui, nessa corzinha. Aí eu consegui uma blusa no amarelo manteiga. E consegui um vestido no amarelo. Sabe? Lindo. Olha que linda dessa peça. Um tecido muito legal. E essa aqui é a parte da frente. É óbvio que está amassado, né, gente? É o tecidinho que amassa, ó. Mas depois que estiver limpa, que gracinha. É um M e é um M grande. Blusa, gente, eu uso G. E ela me serviu. Porém, ficou assim, mais apertadinha. Sabe? Então, eu gosto de t-shirts, blusa folgada. Eu não gosto que aperte o braço, entendeu? Eu gosto mais folgado. Eu acho mais bonito quando fica mais folgado. Claro, né? Tem peças iguais aqui, por exemplo. Não está tão folgada, mas está confortável, né? E enfim. Aí temos essa camisa. Meninas, que camisa linda, gente. Só roupa bonita, né? Vocês estão vendo? Tamanho G. Olha, gente. Que peça linda. Que camisa chique, né? E elegante, olha. A cara de mulheres ricas, né, gente? E aí ela tem essa estampa, sabe? Meio assimétrica. Essa coisa assim, irregular. Nossa, eu achei muito linda. E com elástico, né? Aqui, ó. Nossa, bem bonita, viu? Chique, chique. Aí temos blusa de alcinha nesse calozão. Bom, aqui onde eu moro, que é Nova Serra, na Minas Gerais, hoje está calor, gente. Só que a previsão é de chuva, tá? Para o final de semana. Olha que linda. A etiqueta mostra que é G, tá? E essa aqui é a parte de trás. Ela tem várias fitinhas, meninas. Deixa eu ver aqui, gente. Ó. Atrás transpassa. E essa aqui é a parte da frente, ó. Tamanho G. Depois que tiver toda passadinha, gente, lavada, vira outra coisa, né? Olha só. Isso aqui é um bordado, tá? Um bordado. Parece até feito... Provavelmente é máquina, mas parece ser feito à mão. Lindo, lindo. Temos também, meninas, tamanho M. Vestido, ó. Vestido sem alça. Ele é todo na renda, gente. Olha que gracinha. Muito fofo. Ó. E aqui ele tem... É tipo um... Como é que fala, gente? Tipo um plásticozinho, sabe? Para segurar na pele, ó. Eu acho que vocês vão entender o que é, sabe? É tipo uma borrachinha aqui, ó. Para segurar na pele, com bojo. Aí, temos também essa blusa, essa t-shirt, ó. Tamanho G. Olha para vocês verem. Tá bem bonita também, tá, meninas? Ó. Na cor preta. Temos essa blusa de alcinha com bojo, tamanho M. Não é blusa, gente. É body. Ó. Tem bojo, eu falei para vocês. Olha só, delicadeza na alcinha. E ele é assim, ó. Gente, eu pego muito body. Eu sempre falei isso para vocês, né? Eu queria entender esse mistério do povo gostar tanto de body. Eu, particularmente, eu não gosto. Mas as pessoas gostam muito. E eu já falei isso para vocês. Que para a gente vender, a gente tem que observar o que as pessoas estão usando, entendeu? Para a gente fazer as compras. E aí, eu vejo que o povo usa muito body. Nossa. E aí, eu vi uma blogueira falando. Que blogueira jornalista, né? De moda, falando que body está muito em alta. Olha isso. Olha esse aqui, com bojo também, ó. Vai vestir tamanho M. Aí, esse aqui já tem manguinha. E esse aqui é o acabamento, ó. Que eu acho super importante. Se tiver esgaçado no trem, assim, eu nem pego, tá, meninas? Temos também esse vestido. Que vai vestir tamanho M, olha. Ele é todo na renda. Olha para vocês verem. Todinho na renda e com forrinho, tá? Tamanho M. Temos essa blusa no Animal Print. Animal Print continua em alta, né, gente? Aí, deixa eu mostrar para vocês, ó. Essa blusa, ela é assim, ó. Ela tem essa alça. As fitinhas, que ela é frente única. Ela tem bojo. E aí, vai vestir tamanho M, tá, gente? Aí, ela é assim, ó. Tipo uma batinha. E é forrada, viu? Deixa eu ver. Ah, não, gente. Ela não é forrada. Eu achei ela até estruturadinha. É que eu pensei que fosse. Tem zíper atrás. E aí, a manguinha dela fica caída, gente, ó. E aí, tem fitinha aqui na manguinha. Ó. Deixa eu ver se é elástico. É uma fitinha mesmo. E olha só, para vocês verem, gente. Bem diferente no tecido super legal. Bem arrumadinha, né? Temos essa daqui. Nossa, esse modelinho é muito legal. Pera, deixa eu mostrar para vocês que fica super arrumadinha. Olha só, gente. Ela é assim, ó. Tá vendo? Ó, a parte de trás. Creio que ela deve vestir quase um G, tá, meninas? Ela tá bem grandinha. Linda, linda. Temos esse vestidinho canelado, tamanho M. Olha. Para vocês verem. Olha só. Temos, meninas, essa blusa que está valendo a pena demais, gente. Tamanho M. Fala que é P. Mas ela veste M. Olha que linda, gente. Que fofa. E é o que eu falo para vocês, sabe, meninas? É peça, gente. E é CGC. Olha só. Quando eu vi a etiqueta, eu já imaginei. CGC. Quer dizer que foi criada antes do CNPJ. Aí, quando eu vi essa peça, eu falei assim, não, gente. Isso aqui é peça que na época do inverno não encontra, viu? Ó. Uma blusa muito linda, numa cor muito legal. Temos esse vestidinho. Ó, um vestidinho bem levinho para o dia a dia. Tamanho M. Ó. É um vestido bem levinho, tá, gente? No tecidinho muito gostoso. Olha só. Aí, temos blusa de alcinha. Tamanho M. Olha só. É com alcinha regulável. Ela deve servir um P também, tá? Na verdade, eu tô achando ela mais pra P do que pra M. Eu não tô vendo a etiqueta dela aqui. Mas creio que ela serve um M também. Não tem aqui, viu, gente, o tamanho. Mas ela, com certeza, vai servir aí entre P e M, ó. Novíssima, meninas. Super conservadinha, gente. Branquíssima, viu? Aí, temos também essa camisa. Rosa lilás, que é o nome da marca. Deixa eu fazer assim pra mostrar pra vocês. Tamanho M, gente. Um M grande. Que camisa linda. E que estampa maravilhosa. Um tecido muito legal. Vou até deixar ela aqui, ó, pra fazer foto de capa. Temos uma t-shirt nessa... Nesse lote de roupas que eu comprei, né? Eu peguei t-shirt pra mim, preta. Essa aqui eu achei linda, gente, ó. Ela vai vestir confortável. Um M, tá? Olha só. É uma t-shirt muito legal. Aí, temos esse vestido. Olha. Tamanho M. Deixa eu chegar bem pertinho pra vocês verem o estilo. E essa aqui é a parte de trás, com zíper. Temos esse vestido. Nossa, eu achei esse vestido lindo, lindo, gente. Tamanho M, olha. Eu achei ele bem bonito. Preto. E aí, ele é assim, ó. Também parece que não esquenta, tá, gente? Que delícia. Pra usar, né, assim, num... Num dia de calor. Nossa, muito legal. Meninas, essa eu achei uma fofura também, gente. Eu achei essa blusa linda. Ela fala que é P, mas eu creio que ela deve vestir até um G. Que ela tá muito grande. Olha só, pra vocês verem. E é transparente, gente. Ó. Imagine essa blusa que num dia que não está calor, que tá mais fresquinho, sabe? Sabe aquela necessidade que você tem de colocar uma blusinha por baixo e uma jaqueta? Eu creio que vai ficar muito bonito, né, gente? Ó. Olha só. O estilo de tecido dela. E aí, temos essa daqui. Tamanho M. Olha. É uma regata na malha. Ó. E aí, é isso, gente. Vocês gostaram? Ai, tanta roupa linda, né, meninas? Nossa. Eu tenho garimpado umas peças muito legais também nos últimos dias, sabe? Mas, no mais, é isso. Olha, eu aguardo vocês aí no WhatsApp. E logo, logo eu volto com mais um latinho pra vocês. Obrigada por tudo. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.